Já chegamos com a loucura por Jesus de... Outubro! Meu Deus, Outubro, meu Deus! Talvez o mês mais importante desse ano. Por quê? Porque nós temos eleições para os cargos mais importantes do Brasil. O maior jogo do Brasil, esse ano, não é contra a Bélgica, nem França, nem Alemanha, nem Argentina. É contra a corrupção. E eu quero deixar com você, segundo Crônicas 7,14, todo mundo conhece, mas eu vou ler que diz... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Sabe o que significa humilhar no Velho Testamento? Jejuar. A loucura por Jesus de Outubro é uma só. Jejuarmos pelo Brasil. Os Estados Unidos seriam dois países hoje. O Norte estava lutando contra o Sul, mas o presidente Abraham Lincoln propôs um dia de jejum em toda a nação. Resultado? A guerra acabou. Ao invés de falarmos mal do Brasil, criticarmos, brigarmos porque o outro vai votar no candidato que não é o seu, faça um jejum pelo Brasil, de preferência antes do dia 7, que é o dia das eleições. Faça um jejum pela terra do Brasil, por essa eleição, pelos nossos governantes, pelos eleitores, para que tenhamos dias de transformação, de avivamento e de cura pela nação brasileira. A hashtag é Eu Jejuo pelo Brasil. Eu Jejuo pelo Brasil. Vamos fazer essa loucura.